A Hyundai, sempre pensando em soluções inovadoras para o seu dia a dia, lança o BlueNave, a mais completa central multimídia no segmento de compactos. Além de muito prática e intuitiva, ela é totalmente integrada ao design do carro e possui a função Navegação GPS, proporcionando uma experiência sem igual ao dirigir. Como se trata de um equipamento diferenciado, que tal conhecer as possibilidades oferecidas por essa novidade? Antes de mais nada, olha só o design ergonômico e em sintonia com as linhas sofisticadas do painel. Perfeito, não? Esse aparelho, mesmo nas funções mais básicas como rádio e MP3 player, foi desenvolvido para ser utilizado com muita facilidade e segurança. Seja por meio do toque na tela ou pelos comandos no volante. Com sua tecnologia Bluetooth, é possível atender e fazer ligações, acessar sua agenda de contatos ou ouvir suas músicas. Mas, se preferir, você pode usar um dispositivo USB para se divertir com suas músicas, acessar fotos e assistir vídeos. E o navegador GPS, mais do que traçar caminhos, é uma ferramenta completa para chegar ao seu destino com a indicação das melhores rotas. Além disso, traz uma lista de pontos de interesse, como a concessionária Hyundai mais próxima, postos de combustível, entre outros endereços úteis. Gostou do BlueNave? Então, clique aqui e assista mais vídeos sobre essa central multimídia completa da Hyundai. Ou então, melhor ainda, vá até uma das nossas concessionárias e conheça o BlueNave pessoalmente. Com certeza você vai se surpreender. Obrigado!